Na noite da última quarta-feira, a polícia militar surpreendeu três indivíduos que estariam tentando furtar uma residência no Jardim Gramado. Eles foram detidos e conduzidos à primeira delegacia de polícia. Após o registro do boletim de ocorrência, foi descoberto que, na verdade, um dos suspeitos, identificado como Caique Sateles Ribeiro, na verdade, se chamava Valtenir dos Santos Moreira. O caso foi repassado à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, aqui de Rondonópolis. Logo após uma checagem, foi descoberto que ele tinha um mandado de prisão em aberto. Quem tem mais informações sobre essa ocorrência é o investigador da DERF. Esse homicídio foi recente? Exatamente. Como é de praxe, todas as prisões que a PM faz a respeito de roubo, de furto ou alguma coisa associada ao patrimônio, é de praxe a DERF. Pegar essas pessoas, conduzir até aqui a essa especializada e fazer algumas entrevistas. Assim que a gente passou a ouvir cada um, principalmente o Caique, ele passou a entrar em muitas contradições. No primeiro momento, nós descobrimos que ele era de Altaraguaia. E assim que a gente foi jogando as informações com Altaraguaia e ele, ele acabou confessando que, na verdade, o nome dele não seria Caique. E sim, Valtenir dos Santos Moreira. E assim que a gente foi puxado pelo nome de Valtenir, consta contra ele um mandado de prisão, um mandado de prisão preventiva em aberto, por homicídio, na data do dia 31 para o dia 1º em Altaraguaia. Portanto, um mês, um mês e pouquinho, ele acabou confessando esse homicídio, segundo ele, juntamente com o tal de Patrick. Essa pessoa lá que foi morta, segundo ele, era o usuário de endorpecente e eles acabaram matando essa pessoa. O Valtenir, pelo que a gente puxou aqui, em Altaraguaia ele tem várias passagens. Aqui em Rondonop também tem passagem por tráfico. Lá em Altaraguaia ele tem passagem por roubo, por tráfico e por associação. Lá em Altaraguaia, assim que eles terminaram de matar o rapaz, eles fugiram. Portanto, ele fugiu do distrito da culpa, assim é chamado, e estaria se escondendo aqui em Rondonopolis. Mas, como o mal feito nunca fica coberto, assim que nós passamos a ouvi-lo, ele acabou confessando realmente a participação dele lá nesse crime. Ouvindo aqui o Valtenir dos Santos Moreira, que está detido na DERF. Valtenir, primeiramente, os investigadores descobriram que você mentiu seu nome quando foi detido pela polícia militar. Foi uma saída que você encontrou para que eles não descobrissem o mandado de prisão? Sim. Como foi esse homicídio lá em Altaraguaia? Não tem nada a ver com esse homicídio não, senhora. Exatamente isso. Segundo os investigadores, o mandado de prisão é contra um homicídio no Réveillon de 2016 para 2017. Você, então, não teve participação nesse crime? Não, senhora. Obrigado. 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 Obrigado.